As imagens mostram a gravidade do acidente que aconteceu na manhã de domingo, na BR-343, em Campo Maior. Os dois veículos ficaram completamente destruídos e um deles foi incendiado. Isso aí, você partiu no meio, uma parte ficou fora da pista e a outra parte ficou na rodovia. Então, um New Beetle e uma BMW. Os veículos tinham no mesmo sentido e por qual motivo? É ignorado, primeiro perder o controle e o segundo colidiu na traseira. O nível de destruição foi muito alto, o acidente foi muito grave, teve grandes proteções. A BMW e o Fusca New Beetle, envolvidos no acidente, estariam trafegando em alta velocidade na pista. O motorista da BMW, José Luiz de Paiva Igreja II, perdeu o controle do carro e bateu em uma mureta de proteção. O Fusca, que vinha atrás, não conseguiu frear, batendo na traseira da BMW. O passageiro do segundo carro, Pedro Barbosa Carvalho Filho, também morreu. Depoimentos de populares que estiveram no local mostram a surpresa ao presenciar o estado dos corpos, que ficaram fragmentados. Rapaz, a gente está tirando, pelo menos, a bagaceira aqui do meio do assalto para tentar passar, moço. O corpo do cara está no meio da pista aqui, está só a banda dele. O impacto foi muito forte, a energia que foi propagada no momento do impacto foi uma energia muito forte. Eu diria para você que, dos últimos, eu tenho 24 anos na Polícia Rodoviária Federal e presenciamos vários acidentes. As imagens que nos foram trazidas daquele acidente são inéditas para o nosso estado. Veículos que têm tecnologia embarcada de última geração são os últimos e principais requisitos de segurança hoje que se pode ter em um veículo de um alto custo. São veículos considerados de luxo e, mesmo assim, esses equipamentos não podem fazer milagres. Inclusive, a própria estrutura do veículo não consegue assimilar a tamanha energia de tamanho impacto decorrente, certamente, de uma grande velocidade. As vítimas estariam circulando na pista com um grupo de motoristas que possuem carros de alta performance. Essa foto com integrantes do grupo foi tirada ainda na manhã de ontem. Nela, aparece José Luiz de Paiva Igreja II, uma das vítimas fatais. Imagens de câmeras de segurança mostram os carros passando na rodovia federal cerca de 30 minutos antes do acidente. Eu estava sentado na frente do bar, lá em casa, quando os caras passaram, três carros atrás de um outro, meio que a bala. Só tum, tum, tum. Aí, com demorou pouco, eu vi aquele estrondo. Aí, eu olhei lá da pista, né, que estava bem perto da minha cabeça, bem na meia da pista quase. Aí, eu vim para a pista, quando cheguei, o carro aqui já estava pegando fogo. Aí, eu vim para cá. A Polícia Rodoviária Federal está produzindo um laudo que vai apontar as circunstâncias do fato. Nós iremos avaliar várias vertentes, vários indícios que foram coletados no local, várias vestígias que foram coletadas no local, para agregarmos tudo isso e conjugarmos todos esses fatores, para que tenhamos um laudo o mais conclusivo possível, o mais próximo da realidade, o mais próximo daquilo que, de fato, ocorreu naquele local. A Polícia Civil instaurou um inquérito criminal para apurar as causas do acidente. Uma das principais suspeitas a serem investigadas é a de que o grupo de amigos estaria praticando um racha na BR-343. Um delegado especial foi nomeado para presidir o inquérito. Como havia um concurso de várias pessoas, eram sete veículos, nós temos que investigar. Primeiro, se ingeriram bebida alcoólica. Segundo, porque eles estarem em aquela alta velocidade. E terceiro, se estavam praticando um crime previsto no Código Nacional de Trânsito. O motorista do Fusca, identificado como João Neto, ficou ferido e encontra-se internado em um hospital particular de Teresina. Seu estado de saúde é estável.